Temas abordados A primeira temporada abordou temas como amizade, família, aceitação e resiliência participações especiais. A temporada contou com participações especiais de atores convidados, incluindo Nancy Mkeon episódios memoráveis. Alguns episódios notáveis incluem Miyajed Valentini, em que Punky faz uma visita ao asilo com Henry, e Take Meutubro Tuti Bagami, em que Punky sonha em jogar bezebol Impacto Cultural Inicial. A série começou a ganhar destaque na cultura popular desde sua primeira temporada premiações. Embora a primeira temporada não tenha sido indicada a prêmios específicos, ela estabeleceu uma base sólida para o sucesso futuro da série Recepção Crítica. A primeira temporada recebeu críticas geralmente positivas, elogiando sua abordagem leve e positiva ritmo narrativo. A temporada estabeleceu o ritmo narrativo característico da série, equilibrando comédia, drama e lições de vida-tempo de transmissão. Cada episódio tinha uma duração padrão de cerca de 22 minutos, excluindo comerciais trilha sonora. A música tema da série, presente desde a primeira temporada, tornou-se icônica e reconhecível para os fãs merchandising inicial. Produtos relacionados à série, como brinquedos e roupas, começaram a ser lançados durante a primeira temporada audiência infantil. A série atraiu uma grande audiência infantil, tornando-se popular entre as crianças da época. A série de filmes infantil, tornando-se icônica e atribuído com a série de filmes infantil. Obrigado.